A CIDADE NO BRASIL 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 A polícia me bate, então se ela parar de me bater, é uma forma de ela me ajudar. Só faz isso, só para de me bater. Sobre o ano de 1976, eu fugi da minha casa devido ao falecimento da minha mamãe. E meu pai só gostava de beber piga e me espancar. Eu falei pra ele assim um dia, pai, eu sou seu filho de Cassino, mas eu sou seu filho de Cassino. Tchau, fui, vim pra rua. Faz cinco e três anos eu moro na rua. Do jeito que o mundo anda, o Brasil, não sou o Brasil como o mundo todo. Eu prefiro ser um alienígena, morar em outro planeta. Uma coisa importante que eu tenho que falar para a sociedade aí, para classear, é o seguinte. Se a gente, a visão da gente incomoda vocês de verem a gente, desagrada vocês todo dia, porque vocês que têm condições de terminar com isso não se juntam para terminar com isso. Acaba com isso, o governo não faz, façam vocês mesmos. E é isso.